Estamos a ter uma volta senhoras e senhores Para finalizar esta série Dos últimos Em que os Doxa vão entrar com um ponto para já E os XD vão querer pelo menos procurar O empate para não terem Algum género de oportunidades De sair desta posição tão problemática Sem dúvida Principalmente o facto de Estes pontos Quando estás em disputa com um adversário direto Valem literalmente a dobrar Porque não só em caso de derrota Estás a atrasar a ti e estás a dar pontos A um adversário que está no teu campeonato Por assim dizer Exatamente porque Por exemplo, uma equipa do XD Perder contra os Kik Ok, não somou pontos Mas está a dar pontos a uma equipa Que já não está na luta contra eles Agora, do lado Num confronto contra os Doxa Não só te colocarias com zero pontos A entrada para a sexta jornada É praticamente inédito Inclusivamente Lembro-me de poucas equipas Que teriam feito isso Teríamos que ver Mas foram poucas Exatamente E Principalmente Dar três pontos aos Doxa Que ainda tem aqui duas séries Para pontuar tão bem Ok, vão ser jogos difíceis Mas nunca são jogos perdidos à partida De modo algum Mas os Doxa estão no Redside Contam já com uma vitória Num patch Que tem sido predominado Pelas vitórias no Blue Side Primariamente Sim A apontar em alguns erros Que podem perfeitamente ser corrigidos Agora no segundo jogo Podem E principalmente Vamos ver se O Gold Funneling Vai aparecer ali Principalmente do lado do XD Sabemos que É uma equipa que gosta muito de fazer isto Que é Primeiro jogo Tenta jogar Aquela meta mais clássica E depois no segundo jogo Quando as coisas não correm bem Que até a ver Foi o que aconteceu Em todas as séries Tentam fazer ali Uma estratégia mais Underground Por assim dizer Eles próprios assumiram Nisso Assumiram essa situação Contra a Ford Sabiam perfeitamente Que era uma equipa Que estava completamente Fora do calibre deles E tentaram Não vão inventar Mas tentaram trazer Algo de novo Que agora é meta Para tentar apanhar A equipa da Ford Ou indesprevenida Eles podem perfeitamente Fazer isto Se é que Se têm andado a treinar A corrente de maneira Como é que as coisas Se vão desenrolar Eles podem perfeitamente Trazer isto Contra uma equipa Que está no confronto Direto contra eles E foi isso que eu referi Porque trazer isso Contra uma equipa Que já Por si só É mais forte que tu Tem probabilidades Correrem bem Mas são reduzidas Agora Num confronto Mais equilibrado Essas probabilidades Nem são aumentadas Portanto eu gostaria De ver aqui o XD A trazerem uma Uma estratégia Aqui um bocadinho diferente Cartos no NU Passou completamente intacto Por exemplo Passou No draft Portanto Já vimos até alguns Duas vezes ao longo do dia a diante Não é o meu Afunimento favorito É verdade Não é o meu Afunimento favorito Porque perdes ali um bocadinho De utilidade No teu Jungler Barra Não é o meu favorito O meu favorito é o Brom Greves Brom Greves é bom Tariq É muito bom Xivana Xivana Brom também gosto muito Acho excelente É bom E há um Mordkaiser na equipa Para o controle de dragões Então com a Xivana É muito muito forte É verdade Portanto Há ali um leque De combos Que eu pessoalmente gosto bastante Xivana Pelas suas twin bites No Brom É a mesma coisa Com o double tap Do Lushin Mas só que é A base de um Q E a Xivana gosta muito Da power farm Portanto Há várias situações Que estão aqui Que estão aqui Por segurar E que com certeza Estas equipas terão Treinadas Pelo menos o XD Terão Minimamente Porque já trouxeram uma vez Com certeza Não iriam trazer isso Sem treino Mas há que relembrar Que os Dogg's Também não gostam De estar contra estas compras Porque eles no jogo anterior Bandeiram Brom e Tariq Foi Claramente direcionado Ali mais à mid lane Até Sim Porque como suporte Tariq não tem em vista Ali grandes Grandes aparecimentos Não é Precisamente Também já vi A surgir na LPL Não Há Evern de suporte Com o Rengar de jungle Há Evern de colocar Bux E o Rengar vai saltitando Ao longo do mapa Engraçado É engraçado O Ivern de suporte Foi algo que na altura Em que ele saiu Foi discutido Por causa da Caitlyn Visto que ele punha Bux Sim Procava Para cima da Caitlyn Nesta meta faz todo o sentido Exatamente E com o Rengar Para isso é um combo Bastante interessante Imagina se o caso É que fosse o antigo Exatamente Ele já andava invisível Pela jungle toda Então com o Ivern Era pelo mapa todo Literalmente Era pelo mapa todo Pelo menos enquanto Onde andasse o Ivern Exato Mas vamos ver se será Essas opções Porque temos aqui Muitas opções em aberto Provavelmente vamos estar A olhar para um draft Mais clássico Porque nenhuma das equipas Quer cometer erros Os Docs querem levar Aqui mais uma vitória Enquanto que o XD Também não querem abusar Demasiado da sorte Porque eles não se querem Deixar ficar para trás De modo algum Champions Select A começar agora É verdade E os dois últimos lugares Da LPL Da aqui Da Mosh LPL Dão lugar a relegations E tu com certeza Não vais querer Te colocar nessa situação Desfavorável Tens que jogar contra As melhores equipas Da segunda divisão Podem não ser ali A melhor experiência do mundo Neste momento As melhores equipas Da segunda divisão São os Ice Shield E os Pro Comp São os dois em equipe Posso estar em equipe Não tenho certeza Dessa informação Sei que os Ice Shield Estão lá bem em cima Isolados Até se os dois em equipe Com outra time Que tem que ser as Pro Comp Mas iremos ter essa informação Mas Há três equipas Em primeiro lugar Ice Shield Ice Shield Ice Shield XC9K E Pro Comp Exatamente Amo todas elas Com nove pontinhos E em quarto Estou esperando para a equipe Perder contra as Ice Shield Acredito Então é uma segunda divisão Aquele top 4 da segunda divisão Muito bem contestado Enquanto que Desta vez os Doxa Vão estar no Blue Side Sejam no Red Side Mais uma vez Doxa A investire nos bandos No Taric e no Brawl Exatamente Eles não querem jogar Contra esta estratégia Vão repetir exatamente Os mesmos bandos XD também Vladimir Italia Ah De vez em quando Passa a Zoe do Saturn A Zoe já não Portanto Bandos praticamente iguais Apenas mudou a Zoe Passa o Lucian e o Horn Com o First Peaks Com o First Peaks aqui Mais possíveis Por assim dizer Por parte dos Doxa Double Flex Horn Por parte dos Doxa Logo aqui a abrir O marcador Pode beneficiar Pode trazer aqui Um Unha Azul Pike Por parte do XD Mas não Primeiro A pica aqui do XD É um Shen Que vamos ter que assumir Como flexível também Sim Top Mid Bot E Nocturne Portanto Que esteve banido Foi o Champion Que esteve banido No lugar da Zoe Até inclusivamente Vai ser aqui locado Pode aparecer um Galio Fazer aquele combo Do Galio Nocturne Pode Galio Nocturne E Shen Eu já tenho o Shen Noc Que pronto É aquele combo Bastante interessante É que o Shen Consegue chegar Com onde o Abaclame com muita facilidade Com o Nocturne E é a primeira aparição Aqui do Nocturne Inclusive Neste split Da Mastraltar É ele já teve alguma utilização Inclusive Mas não nesta split Aparentemente Do Lu Então pode vir aqui Cobrir a Midlane E o rolo de suporte Ou até mesmo Botlane Quem sabe Neste momento Ninguém sabe Sim pode ser como Não Mark Se não Pronto Segundo Champion Na Botlane Vamos dizer assim Pode aparecer Sem dúvida nenhuma Embora Tem sido mais virado Para a Midlane Inclusivamente Tem Inicialmente Veio a substitutora Karma A Lu Na Midlane Mas 1.12 Numa altura Em que os Shields Estão completamente nerfados Uma situação Muito problemática Se calhar O Shield da Lu Não é assim tão relevante Quanto isso Mas temos que ver Como é que o Saturn Ou que o Kido Não conseguiu trazê-lo Porque o Trano também Estava aqui Locado nos Docks Foi um nerf Bastante agressivo Em 3 Champions Em A Jena começa O Shield está a decay A Lulu perdeu De 6 para 2,5 E a Karma Também perdeu A duração do Shield No entanto A Lulu perdeu A duração do Shield Mas não a duração da Pixie Exato Porque se ela vai manter no Aliado Cai-se alocada Aqui para o lado do XD Para cobrar uma percepção potencial De AD Carry Podemos ver ainda mesmo Um funilamento De recursos Com o Nocturna Jungle Caso o Shane possa sair Cobrir-me um rolo De Middle Liner Ele não é nada mau Aguentar as lãs Justamente com o seu Espírito de Refuge Ele consegue criar E durante esse tempo Ele vai tankar a Wave Sem repercussões Não vai perder dano nenhum Ou ao seu turno Qualquer dão que eles Poderia servir bem Haken não vai ver as mãos do Zone Neste jogo Haken Lusham que foi aqui Problemático no XD Aguentaram muito bem Que tiveram a domínio Sobre Sobre Botlane Dos Doxa Aliás Mas não pareceram mesmo Dois para um Uma vez só Foi Foi o goleman Que faleceu mesmo Para as mãos do Zone Infelizmente Para os seis dias Que eles não estavam Onde precisavam de estar Nas mãos do que iriam Que iriam ter ali Cinco assistos Inclusive A certa altura Ele nunca conseguiu Amassar assim O golo que ele necessitava Para ter para os Specs importantes Mundo aqui Banido Na última banda A rotação dos Doxa Exatamente Portanto Os Doxa Banem Mundo O que quer dizer Que eles não acreditam Que o Shane É top lane Pode ser Pode não ser É o problema Pode ser Pode não ser Não sabem Exatamente E portanto Vão banir na mesma O mundo O que é interessante Sem dúvida Porque O Shane Em teoria Seria aqui Para a mesma A posição de top lane Mas nunca sabemos Nesta meta Muito menos Vai entender agora Das posições Dos piques O Alistar Locado Para o lado Do XD Pode ser Alistar Kaiser Alistar dá um ótimo Follow-up Para aquele Enfim da Kaiser Quase certeza que será O Alistar Costuma ser Inclusive O suporte Preferido Da Kaiser Quando estão Quando estão em conjunto Conseguem ter Um burst damage Muito, muito alto Pois Mas isto Há aos dogs A terem aqui Uma liberdade Espécie de counterpeak Por assim dizer Morgana vai ser Locada Enquanto que existe Um over de Brand Que indicaria Que o Horn Vai mesmo para a posição Top laner E o Brand Ficaria no bot Mas vamos ter que esperar Até ser locado Ainda não foi locado Atenção Cadei que o Brand Seja locado Nesta altura Foi locado Portanto vai ser Brand Morgana Bot Com a Lulu No mid É chato É muito chato Brand Morgana É mesmo muito chato Tem um air clear Demasiado absurdo Um pouco damage Também relativamente Forte Area control Exime Não tem mobilidade Nenhuma Não Mas o Brand Bot Por acaso É dos AP Carries no bot Que eu gosto mais De ver Eu acho que ele está Relativamente Forte Juntamente com Lux Vladimir Emmerdinga Estes aqui também Com bastante força Mas é como disseste Brand Morgana Será que é algo Difícil de lidar Principalmente na lane É e nós Se tentarmos ver Uma intervenção Por parte do Hope Eles podem não ter mobilidade Mas eles têm Um potencial Disengage Muito assustador Que pode aqui Abater-se Sobre o nocturno Nocturno é provavelmente Um tanque Que consegue enfrentá-los Agora Loki Norian Vem denunciar Uma combo completamente Standard por parte do XD Vai oriente para a mid lane Com o centro para a top lane Escondem aqui Muito bem as piques Até agora ao final Mas O draft está feito Tá E a equipa do XD Com uma combo tradicional De dive de back lane Com o Allistar Nocturno Shen Bola Doriana Pro Ombro Combo É um combo standard De team fight Enquanto que os Doxa Têm aquele Brand Morgana Completamente Para dominar a lane Para dar punish Nesta caixa E depois Aquele duo top De jungle Bem forte Do Orn De Trundle Que embora Tanks Conseguem ter Skirmish Bastante consideráveis Até Agora Na mid lane Oriana Foi aqui Foi para completar a combo Foi para completar Aquela dive combo Que eu falava Não tem aqui mais Nada a dizer Contra o Lulu Deverá Deverá ser Bastante Bastante standard O nocturno Poderá ter aqui Algumas dificuldades Na altura do dive Porque existe Alguma proteção O problema É que ele não vai chegar Sozinho Ele vai chegar Normalmente Com uma bola Doriana Com um alistado Já por perto E com um stand United Portanto O dive do nocturno Em teoria Seria aqui difícil Porque tens uma Morgana A proteger Uma Lulu A proteger Trandalia E Or Também Conseguem ser Tanks Com algum Pile Potential Derivado ao CC Que conseguem ter Mas temos que ver Que é um nocturno Que não vai chegar Sozinho De maneira nenhuma Não E depois disso Então vamos fazer Uma curta pausa Antes de avançar Para dentro do Summoners Rift Como estão feitas É no Summoners Rift Que nós vamos ver Exatamente como é Que vão ser contestadas Portanto Voltamos já a seguir Para o último jogo Desta série Entre os Doxa E o XD Desta série Omen With a new Omen Desktop We envisioned A powerful Gaming machine That has Accessibility At its epicenter Designed To give The gamer Complete access We took A jet fighter Like approach To the panels And components Making them Pop out Or fold away For greater E a visão de cima é extremamente acentada com fíbe de carbono-fíbre-lhe-feira, dando a aparência de uma máquina avançada, preparada para a batalha. Com a gráfica e os próximos processos, o Gamer é capaz de romper limites e cairnhar excepcional poder. Ainda usamos uma camada de cairnhar, colocando um oposto de uma porta de porta que permite um olhar para o coração. Em luz do que ouça, os componentes internos iluminam como se respirando. Ainda o tempo da água é o cláudio para a performance de alta performance, usamos 120 mm fãs e o suficiente liquidificador. Também integramos um cairnhar com a tramação do topo para facilitar transporte. Com a longevidade em mente, nós desenvolvemos a Omen desktop para upgrade-abilidade que futuro-proves-se a máquina. Harness a poder de total domination com a nova Omen desktop. A CIDADE NO BRASIL 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 to Happn's. Certo que o Wolpe estava ali por perto, não é por assim dizer, mas não o suficiente para ajudar o seu top lane nesta situação tão complicada. Depois do Winston Dondox começa aqui com uma ligeira vantagem. Ele é muito agressivo, o que é que o Happn's a fazer? A dar bait. A dar bait para o Wolpe, mas o Iron efetivamente não tem mana para engage. A tensão é que à entrada vai ficar para trás o Klaus com o Fear do Wolpe. Grande castigo, excelente bait do Happn's. Eu não tinha reparado na parecia do Wolpe, mas foi muito bom. Se não havia Wolpe ali... Era mau. Mas havendo Wolpe, claramente foi um bait, por assim dizer, porque ele sabia que ia haver a insistência do Klaus e estando lá o Wolpe para o countergank é realmente bem jogado. Começando assim com uma kill de vantagem. Antes de ter paranoia sequer disponível, é muito bom para um jogador no noturno. Porque vais começar a escalar gol adicional que não estavas à espera. Aliás, que numa situação normal provavelmente não irias conseguir encaixar. E... Pronto, 300 golos são sempre bem-vindos, não é? E é aquilo que disseste. O Nocturne começa a funcionar principalmente a partir do nível 6. Quanto mais vantagens ele conseguir antes do nível 6, é como se fossem bônus. Porque quando ele realmente entra no jogo a sério, é realmente nessa nessa marca quando tem o seu ultimate disponível, que é a grande ferramenta do Nocturne e que recebeu buffs bastante interessantes há alguns patches atrás. Vários buffs até. Seguidos. Consecutivos, exatamente. Consecutivos. Obrigado pela ajuda. Estava confuso também. Buffs consecutivos aqui no seu kit que o vieram a trazer a uma posição muito relevante. E esta não só vem a auxiliar que ele atinge esse nível 6 muito mais rápido, como também vem a trazer gold adicional para que quando esse nível 6 efetivamente chegar vai doer muito mais. Exatamente. Eles já têm ali relativamente o o primeiro enchente do smite concluído, no caso o vermelho, que é claramente virado para os duelos agora. Bom passinho de dança do zone. Melhor que lá desentrar. Zone tem flush. Não vai a usar o fluido dele agora. Não há follow. Opa, aqui por parte dos dots. A Dark Binding pode ter vindo ali demasiado cedo para procurar o zone. Mais uma vez a Dark Binding a tentar e a falhar. Mas aos poucos e poucos a botlane do XD está a recuperar aqui que terreno. não vai a tentar farmar o máximo possível. Nem sempre é fácil. A ser detectado numa ward, portanto também não vai ter grandes consequências este gank. Porque aqui a botlane dos doxa estava com o total controle daquele bus. É, mas olha que o colossal virado a skin. Não tem muita mana na sua barra. Dark Binding vai acertar. Goodman tem o combo todo para aplicar. Sai o ignite também. para estar em apuros. Vai entrar o standing net para tentar salvaguardar algum damage. Goodman é puxado para trás e vai cair para o Rope. Mais uma vez antes de nível 6 já vai com 2 kills em cima. O spell still vai cair demais. Sai também shockwave na mid lane sobre o Saturno. Mas o Polymore vai manter o Saturno relativamente seguro à medida que o Silvex procura aqui encaixar algum damage adicional. troca de 1 por nada a favor do XD mais uma kill nas mãos do Rope. E a Appen teve de gastar o seu ultimate. Não tem tempo para regressar ao top. Foi interrompido inclusivamente. Ou seja, vai perder muito tempo. Mas é tempo que o fez salvar o seu ADK e ainda garantir uma kill para o seu jungler no caso o Nocturne. Que é como tu disseres. Sem acesso ao ultimate já leva 2 kills. Portanto, quando este ultimate começar a entrar as coisas poderão ser mais complicadas. A Appen se cancelar pela terceira vez. Pela terceira vez. E agora temos entrado para nós. Há flash no Klaus mas foi um excelente flash contra a parede. Certamente deixou moça. Não é verdade. Aquele flash. Carinha bem marcada na parede. Complicado. Ele ficou sem visão. Ficou ali com a visão cortada ainda por cima. Mas tu não deixas de ver o mapa. Estava a tentar desculpar a calma. Não, mas ali foi por um centímetro. Foi por um sentido bastante azarado ali por parte do Klaus não conseguiu por um milímetro digamos assim chegar ao flash correto agora. Ah! Ok. Agora é a tua vez eu já tentei uma agora és tu. Ele flashou para tentar entrar em redes do Edma Polvorais mas claramente não estava em redes. Foi uma boa tentativa no entanto chateou-se e mandou apenas um Polvorais no chão. Podia ter garantido aquilo no Goodman não aconteceu. Também ele tinha exaustos realmente ia sobreviver foi para o melhor. Vamos assumir o marcador no entanto vantagem em favor do GD 1.500 de gol de 8 minutos de jogo golpe está quase imparável à medida que nós avançamos mais para dentro nesta partida. Está a ser aqui realmente o membro que está a amelhar as kills e não podemos dizer que são más notícias para o XD porque o Nocturne consegue ficar bastante assustador e já está. O problema é que ele tem aqui muito golo de 1.500 de milhares sai a shockwave para cima do Clots e só a call da Force God muito damage aqui em cima do Silvestre para o Saturn que vai garantir esta pick a favor dos Doxa. Saturno com uma Blasting Wand com muito DPS em cima do Silvestre e com Ignite também portanto isto foi damage que o Silvestre nunca esperaria vindo de uma Lulu. Exatamente foi ali um burst damage enormíssimo e Silvestre vai ser mesmo punido até tinha ele mas nada o poderia salvar daquela situação completamente desfavorável agora isto é um problema que o Hope está aqui um erro que o Hope está aqui a cometer ele está 3-0-0 tem 60 CS para 42 do Clos mas o Clos tem build mais avançada que o Hope ele tem muito golo guardado exatamente ele tem muito golo guardado enquanto ele não der reset ele não está efetivamente a tirar proveito destes avanços todos que ele está a ter ele vai constantemente amassar gold Doxa estou fazendo um sonho de trabalho a não deixá-lo voltar atrás e o Hope está a cometer o erro de cair nestes bait atrás de bait que não estão a permitir dar um reset saudável exato demorou bastante e vemos o gold que ele tinha ali amelhado termina o Warrior e ainda mais duas longsortes em cima portanto realmente e botas agora sim ele está deu cash in de toda a vantagem que nós estávamos a falar que ele orante tem que sair para cima do Goodman mas olha para Clasmo aqui a travessiar entre o Zorn e o Kirin mas não vai garantir nenhuma kill apenas pressão troca de ultimates entre a AD Kairis por assim dizer sem consequências de maior saiu o exhaust saiu o exhaust inclusive do Goodman mas ainda não existia ali o damage necessário para para amassar olha o paranoia apaga as luzes e é o one shot daqui para cima do Goodman juntamente com o Happn para a assistência pior que a deu o próximo na lista promove um die por parte do Happn flaja para fora troca o agro para cima do Hope ele está alocado ele vai aparecer não não vai porque está lá o Sylvester para salvar o D e garantir o 2 por nada para o XD e aí está aquele combo do Shen Nocturne que a equipa do XD logo logo na primeira rotação a funcionar Shen neste caso simplesmente foi preciso para a segunda kill porque para a primeira Hope carregou no R e pouco mais foi preciso pois é portanto nós estávamos a falar estamos a falar do amassar de recursos aqui indireto para cima do Hope está a tirar proveito 4-0-1 vimos os estragos que ele fez no Goodman não deixou a reação pela o Zila aqui para o Pior Kid ainda tentou flashar para se proteger e Gnat também saiu mas não foi suficiente foi foi demasiado devastador o facto do Goodman ter morrido tão rápido simplesmente não deixou marcas ah não deixou marcas sim estava a falar do lado dos Doxa para repostar depois aquilo porque sim no brand foram marcas irreversíveis para tudo e agora com uma serra e cedera no seu inventário que ia ameaçar a Duskblade a Dracthar a incrementar ainda mais o damage porque não esquecendo que o ultimate do Hope vai deixar fora divisão portanto vai para o cara do Duskblade quase abenoritoriamente enquanto que o Herald era aqui contestado vai aqui dar uma travessia até ao blue buff mas vai dar reset vai perder muito tempo aqui ao xd sim não vão conseguir sequer fazer o objetivo boa resposta aqui por parte dos Doxa conseguindo interromper então esta tentativa de Herald mas são os Doxa que parece que vão se virar para ele isto pode não ser a melhor ideia de todas porque relembrando que o Herald não tira resistências como a sua irmã mais velha Berenasha portanto os xdn estão em posição para tentar disputar este Herald não existe paranoia por parte do Hope Caldaforgeod é puxado pelo Weedle leva o Hope ao War mas é negado pelo Spell Shield cai o Herald ainda ninguém o foi apanhar já lá está o Klaus vai ficar com ele vai ficar com ele mas happens vai tentar cobrar isso corta o caminho ao Klaus mas não acerta o Shadow Dash para o Taunt e vai ser o desengage limpo dos Doxa exatamente portanto conseguem aqui a equipa dos Doxa mesmo estando atrás conseguem ter aqui uma boa call de Herald a resposta de xd demorou um bocadinho quando era possível já tarde demais e portanto Herald nas mãos do Klaus no caso pode ser aqui uma boa ferramenta para os Doxa recuperarem nesta desvantagem de gol de que caíram não é uma vez se conseguem pelo menos garantir o motor porque até agora o Herald nós vimos ao longo desta série ser utilizado não veio com muito proveito não talvez porque repare que os Doxa têm 100% dos Herald nesta série até agora vamos lá ver se no Google Site conseguem ter aqui um ter aqui melhor acesso ao Herald mas vamos esperar pela continuação do jogo para ver se efetivamente isso irá acontecer enquanto Kieran e Zon tentam encontrar aqui uma torre no topside do mapa happens e irão na botline a disputarem as waves outra coisa que poderá jogar a favor do XD é que à medida que o jogo vai avançando o happens vai se tornar um tanque bastante difícil de mandar abaixo e principalmente porque ele vai se virar quase exclusivamente para a Magic Resist visto que o AD damage da equipa dos Doxa é bastante reduzido ali teoricamente só atribuído ao Clause que à medida que o jogo vai avançando vai perdendo também importância nesse aspecto portanto AP damage os Doxa estão aqui a jogar quase 90% do seu damage nas teamfights e portanto este AP damage pode ser importante para reventar com os assassinos do lado do XD se o Rolupentra certamente não vai sair não sei o que é John Follow a opinião que porte o XD até agora eles estão a trabalhar bem para tentar negar para tentar negar a maior parte desse potencial burst damage mas é à medida que o jogo vai avançando mas efetivamente os Doxa têm espaço para escalar o Puey está a ficar aqui com o Blue Buff está a ter um scaling muito muito agressivo agora Rift Eirald na mid lane chamado na mid lane havia tempo ainda para desferir dele mas o Clause opta por puxar dele no início da sua mid lane vai conseguir este ator no próximo auto ataque no próximo agora agora ok eu disse que era no próximo certamente portanto consegue levar a toque da mid lane aqui a favor dos Doxa não os mete à frente a nível de gold mas consegue conseguem tirar aqui algum tempo ao Herald à medida que os Doxa vão avançando aqui para o Cloud Dragon Cloud Dragon primeiro dragão do jogo a ser contestado parte da equipa dos Doxa equipa dos Doxa que desde que ficou atrás em gold já conseguiu um Herald uma torre no mid e um Drake portanto isto quer dizer que os XG estão aqui a largar a pressão que estavam a aplicar e muito bem portanto ou isso não estão a encontrar certamente o posicionamento que iriam continuar a pressionar mas leva a torre do top vai ao encontro agora do Goodman para parar o push a wave era grande mas vai ficar por ali já tinha levado a torre a tier 1 exatamente na altura em que caiu a tier 1 do mid caiu também no top por parte do Kieran o blue buff agora a ser contestado fica nas mãos certas porque fica nas mãos do Silvestre exato o Vestrata consegue ali a revertir o blue buff por a si próprio na jungle dos docks quando que happened com o T-Rakim do Split lanes muito avançados por parte do XG se ao menos eu conseguisse levar a torre na mid lane agora bem aqui a trade a surgir Closet entrou com o hero para procurar o happens já procurou o press de ataque vai ser o hero que garanta que ele não happens a turno leva com a shockwave na mid lane mas vai salvaguardar-se por agora exatamente mas não posso ficar ali muito demasiado próximo daquele mid laner do XG porque a Orianna já tem ali o seu primeiro power spike concluído está com 172 minions ou seja está com o farm perfeito e embora esteja 0-1-0 está com um damage que o Saturno não pode desrespeitar ok que ele ainda tinha o seu ultimate tinha ali os shields sempre disponíveis mas pode ser ali um damage que ele não esteja à espera de uma Orianna aos 16 minutos não mas também não tem assim um damage muito preponderante agora o que vai ser preponderante é o damage do Hope como nós já referimos ele ainda não conseguiu encaixar assim mais nenhum gang bem sucedido desde aquele que já foi há uns minutos mas já lá está a Duskblade eles estão à procura do overstep dos Doxa os Doxa reconhecem que estavam a jogar de uma forma provavelmente demasiado de descabida para a conquista que os Doxa estavam a apresentar e começaram a recuar nas suas minhas defensivas simplesmente a farmar os Doxa não estão continuam aqui à procura mas os Doxa já recuaram portanto tentar esperar por um erro dos Doxa pode ser mal portanto aqui vai o Hope apaga as luzes e é mesmo para cima do Closso que ele vai flash de cima da parede é bom a entrada do Happn já não é tão boa já a partir do momento que o flash do Closso caiu já não havia motivo para o combo e os Doxa continuam a jogar na defensiva porque tu repara o Doxa agora a procurar aqui do mid-step do XD encontra o Zones óbvio que quando breakable will corta imensamente mas flash por cima parece bom está lá também o Subjugate mas já acabou a duração não vai cair nem de nenhum dos lados no entanto cá é a torre é da mid lane Oriana foi ali deixar completamente de lado agora há para descer focado mas já está um tanque minimamente considerável pelo menos para sair daquela situação com vida mais uma vez esta vez ele se fez que é apanhado Shockwave apanha apenas o Closso vai ser puxado para o centro de gravidade da bolinha da Oriana e agora leva ao ar o Happn quatro membros a bordo do top laner do XD que flasha para longe da equipa adversária Subjugate a sair mais uma vez sem sucesso no entanto quem vai pagar as favas é o Rift Settle o Scuttle Crabble o Scuttle exatamente no entanto a equipa do XD está ali com com aquelas tentativas de forçar plays com o ultimate do Nocturne a voltarem a ser aquilo que eles têm que focar porque eles focaram-se nisso no bot conseguiram aquela excelente kill depois passaram-se imenso tempo em que o Nocturne não conseguiu entrar teve que fazer ali power farming basicamente porque não havia nenhuma abertura e agora já procuraram novamente a abertura forçaram um flash do Trandom e agora no próximo no próximo engage é que menos uma ferramenta que o Closs terá para sair deste damage enormíssimo que o Lop consegue diferir e agora o que é que os XD vão ter que fazer para manter a pressão porque acima de tudo eles continuam com a ligação sobre este jogo mas eles terão o pé do acelerador em muito DOCS estão a jogar no contra-ataque e estão a conseguir fazê-lo com muito sucesso sem dúvida principalmente foi aquilo que eu disse quando os DOCS ficaram 3 mil de gols atrás foram eles que conseguiram mais objetivos conseguiram um Drake conseguiram um Nagle conseguiram a Torre do Mid ok os XD foram respondendo conseguiram a Torre do Top também depois mais tarde respondendo com a Torre do Mid mas a equipa dos DOCS conseguiu atenção agora Shockwave enviadamente respondido também com o com o Paranoia para cima do Loulou mas vai ser mesmo o Goodman que vai aparecer na front line encontra-se o Hulk que é puxado para trás com o Pilar puxando-se o da Dark Bind e agora na lateral entra a Cabritinha não acerta ninguém do XD poderia ter sido perigoso mas o Kirin está vivo Zona na front line são Shockwave já foi utilizado aqui para a porta do Silvestre que agora é deixado na linha da frente a enfrentar o Hero e o Saturn que já estão em calça do Midlander do XD Silvestre completamente sozinho happens um bocadinho ali a dormir a não recuar de cima da linha continua a empurrar a torre Silvestre está seguro mas foi obrigado a utilizarmos os Summoners no entanto Zona está de volta e é para cima do Zona que vai cair o Sun United Zona já não tem o seu Ultimate Hero pode estar em apuros aqui no meio de 3 membros o XD é impedido de recuar mas o Flash vai salvar-lhe a vida exatamente consegue então ali com o Flash sair desta situação extremamente caótica mais uma pique para o XD que parecia que não ia parar por aqui mas ok pareceu-me ter agora aqui um bocadinho mais descaso o XD saiu muito low mas foi uma kill a favor do XD que foi repostada com os Doxa Closso está em apuros Closso está em apuros consegue recuperar a vida do Red Buff que é o desenho e fica com o Red Buff que era aqui o mais era aqui a questão mais importante mas era aquilo que eu dizia o XD conseguiram uma pique que foi imediatamente respondida porque o Wolpe caiu de imediato e a pique foi importante que é um shutdown enormíssimo no Wolpe que estava 5-0 é verdade foi para as mãos do Closso são 550 golos adicionais que vão entrar aqui nos bolsos dos Doxa com aquele shutdown por isso no entanto diferença de gold aliás continua a favor da equipa do XD aumenta até um pouco vantagens de farm também a ajudar bastante nisso vantagens de farm em todo o mapa menos na jungle principalmente muito agressiva ali na mid lane a ascender já perto dos 60 minions o que aos 21 minutos é bastante relevante em termos de mid lane matchup e Sylvester já vai ali a caminho da sua Moral Moral se preparada muito cedo no jogo para cortar o healing proveniente do Closso mas é o único tem só a choc web na mid lane vai entrar também com paranoia mas que overkill aqui sobre o Goodman consegue eliminar o Moos já está a 0-4 sim mas nem é a estar a 0-4 foi que realmente o ultimate do Nocturn quando saiu Goodman já estava ali extremamente low inclusivamente mas foi para garantir porque pedia ao Goodman ganhar ali alguma vantagem alguma vantagem de distância inesperada que o Sylvester não tinha falá espada à follow portanto foi para garantir aquilo e conseguiram é verdade é as piques que eles vão indo paranoia é um cooldown importante aqui na economia do XD neste momento está em cooldown portanto não vamos ver agressividades demasiado tensas por parte do XD não a não ser que seja oferecido pelos Doxa Sylvester também já sem choque web mas a 1-4 de regressar 3-2 em torres vantagem para já a cair para a equipa de um lado vermelho atenção para o Clássimo a sair mas não vai haver targets para dar bounce off Goodman aqui quase por desespero à procura da pique no Kyrian exatamente Kyrian que vai conseguir sair com vida tem o CTP também para se juntar a sua equipa muito rapidamente se assim quiser ele que deverá terminar a sua Nashor's Tooth agora neste back exatamente termina a sua Nashor's Tooth sabemos bem da importância deste combo de dois items guinzos mais Nashor's aqui nas mãos da Kyrian que neste momento está ali com quantidades de damage já bastante consideráveis contra um brand que embora esteja 0-4 também vai conseguir ter um impacto na fight bastante forte principalmente agora que terminou o seu Highlights e que as suas habilidades consequentes à primeira estão muito mais fáceis de acertar torna-se num Caller basicamente consegue ali colar-se à equipa do XD e não largar facilita imenso também o Caller fora de jogada do Hero facilita uma coletória de skills para se sortarem aqui do lado dos Doxa inclusive o Dark Vining que o follow-up é imediato mas Baron Asher aqui ao vivo e a cores já no Summoner's Drift e controle para já pretensão XD no entanto Hero ali a ser apanhado mais uma vez pelo XD happens na front line Kirin com muito DPS happens a tancar mas eles não vão dar follow-up eles são paranoia podem procurar aqui o Hero lá vai o Dolp para a back line proca o Stopwatch mas Red Smite já tarda ainda está a ticar que o Red Buff não vai aparecer para as mãos do Hope não e não conseguem mesmo tendo gasto aqui dois ultimates Hope e Kirin Hero consegue sair com vida à conta daqueles Stopwatch e as camisas não são nada aproveitados para o XD porque eles precisam das cooldowns para desenvolver o seu plano de jogo sem dúvida principalmente o ultimate do Hope basicamente é fundamental para as fights do XD terem aqui algumas consequências de maior porque fora isso Nocturne sem ultimate não é um Nocturne só pode agora também já desnível nas mãos do Hope vai aqui dar-lhe uma segunda chance no dive que ele inerentemente vai fazer com o seu paranoia será a fim parece também já destacado nas mãos do Silvestre follow-up vai ser facilitado também pelo rap mas agora com o seu corrente de itemização e uma pausa no Summoner's Rift aos 25 minutos exatamente aqui é provavelmente algum problema técnico com um dos jogadores vamos ver se teremos o jogo resumido dentro de momentos mas interessante é que o Trundle fez ali o Ziggs Convergence na mesma embora não não exista ali um IDC dedicado para utilizar este item mas utilizou na Lulu não é o ideal mas é é verdade mas é uma vez estávamos aqui estávamos ver mas em todo caso era aquilo que eu ia referir o Ziggs Convergence na Lulu é aqui o membro que vai está mais dependendo de auto-ataques é certo mas não é o ideal depende também do gameplay porque o Saturn consegue criar aqui uma falsa esperança ao Ziggs D de engage está na front line porque o Aldgrud é uma ferramenta importante no seu kit assim que a equipe do Ziggs D não engage o Aldgrud para cima dele juntamente com o Subjogate do Klaus e consegue enlocar um potencial hope que foi apanhar desprevenido no combo pode ser uma possibilidade pode ser uma possibilidade pode ser uma possibilidade Calda Fortes God aqui um bocadinho sai de esguelha para promover o desengages dos Dox mas estamos a falar da importância dos cooldowns no Paranóia do... obviamente temos que falar da importância do Calda Fortes God do... do Hero sim e atenção agora flash oh Shockwave apanha o Goodman força o flash do... do... do Saturno mas atenção o Paranóia vai entrar consegue garantir aquilo no Goodman e diretamente o Stopwatch vai garantir aquilo subaccesso está-nos a falar mas não vai dar muito tempo vai entrar sim senhor está lá o Shield da Oriana para garantir que o Hope sai com vida na front line está o Hope o Klaus aliás que vai cair para as mãos do Happens e 3 para nada a favor do XD com uma feita explosiva que levam no... levam no Aftershock a torre da Midlane e potencialmente o Inhibitor uma feita explosiva uma feita da compo do XD as feitas do XD são isto basicamente é o Hope entra tem de assassinar um target por acaso conseguiu sair porque normalmente teria ali muitas mais dificuldades mas o Stopwatch a ser ali o seu salvador por assim dizer a questão é será que ele vai investir agora numa Zonias ou será que ele vai investir na Gardinage olha que a Zonias ali não seria mal sempre que ele entra liga Zonias e já ninguém toca seria interessantíssimo ver um Zonias nas mãos de um Nocturne vou ser honesto a mim se funciona o Stopwatch porque é que ouvir que funcionam o Zonias está a dito está a dito ouviram aqui primeiro mas vimos a importância dele ficar ali dourado nas fights e subimos é também um dos problemas do Nocturne ele entra dá um unshot num target e não consegue fazer mais nada basicamente e olha que o cooldown da Zonias é muito mais baixo que o cooldown da Gardinage é verdade pois é no entanto Baron Asher é começado pelos Doxa WTP entrar vem um no lado oposto do Baron e outro ao longo do rio e promove o desengages dos Doxa que mudam de ideias assim que vêem o Shen e o Kirin entrar o Oitsika passa ao lado também não iria ser seguido do Killer Instinct em princípio mas agora há paranoia Goodman mas a mesma vez o Wolve a ser batido e o Damage já é incalculável do lado do Hope que promove ali o One Shot sobre o Goodman a torta próxima lista já está no chão enquanto Silvestre e Happens levam a torre do top lane mas eles mudam de ideias eles querem levar o cornudo ali do lado dos Doxa e o Hero vai cair para as mãos do Silvestre enquanto o resto da equipa do XD estão a empurrar a base dos Doxa até a Nexus exatamente e agora vão mesmo para terminar o jogo close em apuros vai cair para o Kirin plasma shots a garantir que isso vai ser conseguido com sucesso caem as duas torres do Nexus e consequentemente o Nexus a favor do XD que mantém o embate dos Doxa e o XD num empate um ponto para cada equipa já não há equipas com zero pontos nesta altura divisão de pontos então aqui consagrada com esta grande vitória para a equipa do XD sem dúvida nenhuma uma vitória que começou na ideia do draft que nós falámos de um lado tínhamos aquele Nocturne como motor a chegar com o Shane e depois todo o follow up do outro lado as respostas não chegaram aos primeiros engages do Nocturne até porque o Nocturne antes de ter esses engages já estava 3-0 o que não ajudou de maneira nenhuma não os Nocturne após o Rope estar 4-0 conseguiram dar um Turtle excelente porque os jogos já estavam ali imenso tempo a formar mas sinto que de certa forma eles perderam a paciência com esses engages perderam a paciência ali com os XD os XD também ficaram um bocadinho acobardados na medida de darem engages mas assim que os jogos começaram a dar overstep a perder essa tal paciência onde estamos a falar os XD não perdoaram de maneira nenhuma e Ope a ser claramente aqui o jogador em destaque durante esta partida MVP para ele o primeiro do split a ser na primeira vitória da equipa também portanto com todo o mérito claramente ele era o motor o compo também era virado para ele de certa maneira era um funilamento indireto para ele portanto Ope vai aqui receber este award vamos poder ver então o seu vídeo de consagração mas lá está tu tens uma compo que era a base do dive e o único champion que realisticamente estava aliás tinhas dois champions aqui podiam dar dive mas certamente foi para Ope tinhas o Ope que conseguiu dar dive tinhas a Kaiser no seu killer instinct era mais um follow update exato mas neste caso foi mesmo quem ok oh well não sei se neste momento isto tem a mesma relevância pode já estar desatualizado mas já está lá pode já estar desatualizado mas continua lá a mensagem bem clara portanto empate a 1 equipa dos Doxa fica então com um ponto XD igualmente na próxima jornada temos XD contra Hexagon boas notícias para o XD é que em caso de vitória se os Hexagon perderem a próxima série passarão para fora de lugares de relegations é aqui a grande novidade caso XD ganhe porque os Hexagon já têm ali alguma potência do lado deles é verdade por isso XD vão ter que se agarrar a isso tentar fugir a estes lugares que dão acesso a relegations que como nós dissemos as equipas da 2ª divisão vêm bastante fortes vimos isso ao longo destas jornadas que têm sido disputadas na 2ª divisão estamos a falar do XD neste caso porque o percurso dos Dox agora não vai ser nada facilitado não nem nenhum já defrontaram a equipa dos Hexagon perderam 2x0 para eles e agora a partir daqui penso que seja o P e outra equipa do topo sei que são 2 equipas do topo da tabela portanto não vai ser fácil não vai ser fácil para a equipa dos Dox mas tem um ponto já aqui garantido ambas as equipas então a somar qualquer coisa nesta série entre as 2 equipas do fundo da tabela mas é com as últimas 2 jornadas que vamos efetivamente averiguar quais é que são as equipas que vão disputar os relegations exatamente por isso vamos ver principalmente essa série entre XD e Hexagon será bastante importante nessa luta mas só mesmo nessa próxima jornada a ser disputada daqui a 2 semanas é que poderíamos ter então acesso a esse resultado é antes disso no entanto vamos ver a classificação no momento em que ela está Doxa Gaming e XD com um ponto de cada finalmente ali a pontuar em qualquer grande coisa mas a não saírem do lugar onde se encontravam Hexagon que vão agora enfrentar a equipa da Fordowin a uma clara discrepância e 10 pontos para apenas 3 uma equipa em 2º lugar outra equipa em 6º Kik isolados provisoriamente em 1º lugar mas se a Fordowin conseguir sacar aqui o 2 a 0 frente aos Hexagon vai efetivamente empatar com a equipa dos Kik exatamente e eles que também empataram Kik e Fordowin portanto se isto se mantiver até ao final do split podemos ter um tiebreaker entre as duas equipas porque não há outro método de decisão que não ao confronto direto o confronto direto foi um empate portanto o tiebreaker se Kik e Fordowin se mantiverem vitorios até ao final do split terão que decidir num tiebreaker quem é que vai entrar diretamente na final nos playoffs é verdade depois de sugestão vamos fazer uma curtíssima pausa voltamos já a seguir com o confronto da série entre a Fordowin e os Hexagon não vão ao lado nenhum depois do curto intervalo até já e os Hexagon e os Hexagon